O que é que pula vai com mim? Tenho três aqui Boa feio Class minha música e pula vai Pula vai Fuma cheiba, ralabula Vai tipo em diferentes alturas Sim, timida, juí, fribo, nubia Pula a música Que é da suta Muita de mim é esse mundo E Minutinho com esse cubo Espacio Muita de mim é espaço Eu não me estarei com barata Muita é com um carro Vai tipo uma weed com música Whack me vai Dururibum beat Antô, me dá leu aia Vai top, toma solo em seu lugar Dancer, me diz que brilha Tinta em badeira em flu e clapa aqui, ma Tu me é puff de mim vida Disfruta, passou tumbida Me timpa biba Boa feio Blast minha música e pula vai Bula vai Boa feio Blast minha música e pula vai Bula vai Bula vai Bula vai Bula vai Bula vai Miso Riba mim é esse vibe Antô Tadurutinho com barata Uma weed vai Slow coelai Antô Minutinho com esse coelai Mas music de mim mente Unto coel chai ba Bula vai Bula vai Guamigat fejaki Humig coi Bahas e rimamento fácil Eh Vai Duro co pari letra Mi tahal Tin o taclapa Umahe Swak Minivel Subi Tende coo Kiibula vai Kumi Letra Me timpa Saka Antô Beat Me timpa mata Vai Ribon cheldeb Aro poof Awo Lage Curubing Bula vai 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 Legenda Adriana Zanotto